A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de histórias bem contadas e que gerem não somente memorização, mas resgate dos detalhes que a gente quer reforçar é que a gente tem que ser capaz de transformar dados em emoções, transformar dados em histórias que conectem as partes emocionalmente. Existem pessoas que têm vieses mais técnicos, existem pessoas que têm vieses menos técnicos, mas em tese o viés adotado na construção do seu pensamento pode ser superado a partir do momento que você exercita a capacidade de transformar detalhes técnicos em histórias emocionais. Em tese, qualquer dado pode ser transformado em história a partir do uso de analogias. Analogias têm se mostrado um recurso simples e poderoso na transformação e na criação de histórias que engajem. Como a gente fala de agrupamento de informações, seguindo a teoria do George lá dos anos 50, século XX, século passado, eu quero propor um roteiro com seis grupos de informação, ele está dentro ali dos sete, mais ou menos dois, e que em geral pode ser identificado em várias histórias. Vou até te fazer uma proposta para que depois você pense na história de que você lembra mais facilmente e veja se você não consegue identificar essas seis partes na sua história. A primeira parte de uma boa história, aquela que é fixada e resgatada quando necessário, é o status quo, ou uma descrição breve da situação atual. É onde as partes se conectam, quem conta e quem recebe a história, e é onde as coisas se situam. É como se nós fôssemos capazes de trazer as partes para dentro de uma cena. Até que esse status quo é abalado por um evento surpresa, ou um evento gatilho, ou um evento perturbador. Alguma coisa que impacta o status quo e traz o problema à tona. Então aqui nós colocamos as coisas na perspectiva e na visão de alguém que sofre com o problema, e não necessariamente na nossa visão. A introdução da surpresa ou do evento gatilho faz com que nós criemos o primeiro estágio de empatia. Nós vamos deixar de inferir as situações e passamos a observá-las, porque efetivamente nós calçamos o sapato do outro, nos colocamos no status quo e vemos como ele reage a esse evento gatilho. E aí vem o terceiro momento de uma boa história, que é o Bach. E o Bach geralmente, em exercícios de design thinking e em histórias bem contadas, é a primeira reação emocional da vítima ao problema. Status quo, evento que perturba o status quo e a primeira reação emocional. É aquilo que caracterizou o problema, é aquilo que nos trouxe a necessidade de fazer uma discussão em torno desse problema. Pelo fato do Bach ser a primeira reação emocional de uma história bem contada, e aí eu quero fazer um parênteses, essa história pode ou não conter slides, pode ser uma história de um minuto, dois, cinco, dez, quinze minutos, uma hora, enfim. Desde que bem contada, não encharcada de dados. E apropriadamente rechada de emoções, mídias e duração não fazem tanta diferença. É sempre bom perceber o que é melhor para o outro, como o outro gosta de receber a mensagem. A gente começa mais raso e aprofunda, ou a gente já pode começar mais profundamente. Isso é exercício, compreensão da audiência. Voltando para o Bach, por ele ser a primeira reação emocional da história, é aqui que a gente tem a capacidade de efetivamente nos conectar com a vítima. Criar o nível de empatia que nós precisamos para resolver aquele problema durante o exercício de design thinking, como se ele fosse nosso. O Bach, ele nos dá a oportunidade de introduzirmos uma situação que altere esse sentimento negativo. E aqui, em geral, é onde nós conseguimos fazer a proposição de valor das ideias que nós priorizamos. A esse momento eu chamo de virada. Em geral, a virada é a entrada do protagonista em cena. É quando a nossa ideia, a nossa solução, o consenso do grupo e do exercício, a priorização que nós fizemos, os objetivos que nós traçamos, entram em cena como aquele gatilho capaz de virar o jogo. Se houve um evento de surpresa que perturbou o status quo e causou uma emoção negativa, que nós chamamos de Bach, por outro lado, nós conseguimos protagonizar a virada dessa história a partir da introdução das nossas ideias. Em geral, é aqui que nós propomos valor, percebido e não inferido. Lembre-se disso. Toda virada deve ser associada a um resultado. E o resultado é a segunda reação emocional que aparece numa boa história. Se, por um lado, o Bach provoca confusão, ou frustração, ou tristeza, evidenciando o problema, o resultado deve descrever satisfação, virada de jogo e solução do problema. O Bach traz à tona o problema. O resultado reforça que a nossa proposição de valor efetivamente resolve o problema. Por fim, nós migramos para o novo status quo. Geralmente aumentado, melhor, transformado e diferenciado. É a criação de uma nova jornada. Uma jornada que antes era problemática e agora é prazerosa. Quando nós olhamos para a nossa história e conseguimos identificar uma boa descrição da situação atual, um evento gatilho que engaja e perturbe esse status quo, a primeira reação emocional é esse evento gatilho que geralmente é pra baixo. É frustração, é confusão, já que ela traz o problema à tona. Isso nos dá espaço para protagonizar a virada do jogo e, consequentemente, introduzir as nossas ideias e a nossa proposição de valor, ratificar o efeito transformacional disruptivo e de alto valor percebido da nossa proposição de valor e, enfim, consolidar a ideia de que nós criamos uma nova jornada, uma nova situação melhor do que a primeira. Quando nós somos capazes de encapsular os dados e transformá-los em uma ciranda emocional com esse formato e, em geral, nós conseguimos nos conectar emocionalmente com as partes. E nós temos um cenário de dados para um cenário de... ... ...